Salve galera apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, já estou tendo uma olhadinha ali porque vocês sabem, liguei a câmera assim de vir correr, impressionante, espero que ela não atrapalhe hoje Meus queridos, obrigado por todos os likes, pelos comentários e pelos compartilhamentos aí, rapaziada, agradeço a todos os novatos, sejam muito bem-vindos O canal, graças a Deus, eu tenho repetido isso, mas é a pura verdade galera, o canal tem crescido cada vez mais Eu fico muito feliz por vocês estarem gostando do meu trabalho, apoiando o meu trabalho aí, obrigado a todos que comentam Então galera, isso é muito importante, obrigado pelos likes, para dar engajamento E olha, o nosso sonho de ver esse canal crescer e poder trazer mais coisas legais, está virando realidade galera Daqui a pouco estamos com 11 mil aí, e mais pra frente eu quero preparar uma miniatura especial aí, para a gente estar sorteando Mais pra frente né, quando a gente, sei lá, atingir uns 20 mil inscritos, dá uma mega miniatura 1x18, já pensou hein galera? Então ajude aí, para a gente bater essa meta e eu sortear uma bela miniatura da escala 1x18, já pensou que top? É isso aí meus queridos, hoje o vídeo vai ser de caminhões, é, vou mostrar todos os caminhões que eu tenho aqui na minha coleção O total são 5, e são de escalas diferentes, é legal que vai dar para você perceber, comparar e ver a diferença de um e de outro, tá bom? Bora lá tentar fazer esse vídeo ficar rápido, porque tem bastante coisa para mostrar Acompanhe o vídeo, até mais, fui! Fiquei com o vídeo, meus queridos, essa aqui é a minha coleção de caminhões Eu vou estar mostrando rapidamente, é, qual são as escalas dela, e o que que elas fazem né, o que que a escala permite Essa daqui já tem vídeo no canal, é um basculante né, que eu, acho que é um basculante, não sei se de novo fala Que é do corpo de bombeiros né, ele abre as portas, esse aqui é da escala 1x32 tá galera? Tem essa escala 1x32, tem essa escala aqui né, ó, que é de incêndio né, ele aciona a luzinha, ele não vai parar Aqui, ele também tem esse apoio né, ela tem essas funções né, ó, usina, liga Esse daqui já é uma scanner bem completa, também tem vídeo aí no canal, ela dá escala 1x50 tá galera? E o que que ela faz? Ela é muito bem acabada, muito bem detalhada, tem até vídeo dela aí no canal, quem quiser ver os detalhes dela, é, ela abre só o capô tá galera? É o que ela abre, deixa eu ver, tá aberto aqui, ficou ó, Ela abre só o capô, essa daqui já é da escala 1x43, ela é um pouquinho maior que a escala 1x50, dá para para ter uma comparação, ela abre o capô também, mexe as rodas, a Scania também tá galera, ó, ela mexe as rodas, abre o capô, mexe as rodas, essa aqui também abre o capô, fecha as rodas né, 32, escala 1x50, escala 1x43, essa escala aqui galera, é um mistério, quem souber, deixa aí nos comentários, eu acho que essa escala aqui, gente, o que pode ser? Se essa daqui for 1x64, quem souber também, que às vezes pode estar errado tá galera, eu creio que é 1x64 essa escala aqui, é, essa daqui deve ser o que? 1x60, 1x58, se essa aqui é 1x50, essa aqui pode ser 1x58, alguma coisa assim né, ou 1x56, não sei galera, quem souber, puder fazer essa proeza aí, e falar o seu conhecimento, qual é essa escala, que é um mistério essa daqui, e elas não fazem nada né, a não ser que mexa aqui, as carretas né, ela, ela, exterça as carretas, não abre nada né, seus detalhinhos, aqui atrás, ela abre, tem vídeo dela também, ela abre as portas de trás do baú, né, ela tem até o, os pezinhos do baú, para soltar o cavalo, e eu acho que é só galera, agora eu vou fazer um vídeo, para vocês aí, como se fosse um vídeo clipe tá galera, dessas miniaturas aqui, mostrando, ela nos detalhes, E aí Se inscreva. 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 Falou galera. Até mais. Tui.